Este episódio tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.estora Diga, meu nome é Eduardo Guerra, tô aqui com mais 5 minutos de guerra no canal 3DUS E hoje eu vou falar pra vocês de um jogo que eu acho que é muito injustiçado pela comunidade Que é o Zombicide O Zombicide é um jogo pelo qual muita gente começou no hobby Na verdade, quando a Galápagos trouxe o Zombicide pro Brasil foi um grande marco pro nosso hobby E é um jogo que interessou muita gente, muita gente começou pelo Zombicide Inclusive eu sou uma dessas pessoas E aí, assim, eu percebo que na comunidade tem um certo preconceito contra o Zombicide Muitos dizem, ah não, já joguei, gostava, mas passou essa época, eu evoluí Tem gente que fala que, não sei, por parecer um jogo aí muito comercial e tal Não é bom, tá? Mas assim, eu acho que o Zombicide, ele sofre uma grande injustiça, né? Porque ele é um jogo muito legal Tá? É um jogo de sobrevivência, né? É um jogo que tem bastante ali a luta contra os zumbis E é um jogo que você tem que ter uma certa estratégia, né? De como que você vai utilizar ali os personagens, né? Sabendo dividir ali É, tem um personagem ali mais pra longa distância Outro pra curta distância Um que de repente tem alguma coisa pra matar a abominação, né? Principalmente se você joga com as expansões, né? Tem personagem, é, tem zumbi que você sofre dano se bater de perto Outro que você não consegue bater com arma de perto Então você tem que ir preparado, né? E sabendo explorar o mapa Sabendo equilibrar a evolução dos personagens Pra um não ficar com muita experiência Deixando o jogo mais difícil Enquanto os outros personagens não estão preparados pra isso Então assim, eu, eu, pessoalmente, eu gosto muito do Zombicide Realmente se você pegar Principalmente se você pegar, por exemplo, a caixa base, né? E você Você pegar as missões que estão ali Que são, normalmente, ah, anda ali pelo mapa E pega os objetivos e vai pra saída Muitas vezes acaba sendo, assim Muita mesma coisa, né? Você vai ali, principalmente se você tem só a caixa base, né? Pega as coisinhas e já vai embora Né? E aí parece ser um jogo repetitivo Só que se você for na internet No site do Zombicide Se você não tiver, principalmente se você não tiver problema com o inglês Tem umas missões bem diferentes, tá? E aí tem missões com todas as caixas Inclusive com a Season 1, com a Season 2, com a Season 3 E essas missões que tem na internet, elas são bem diferentes Tá? Tem uma missão com a Season 1, por exemplo Que você tá tentando chegar Em algum lugar, né? Só que tem um cara que tá maluco Que ele tá de uma casa e ele tá atirando nas ruas E se você der mole por ali, você vai tomar um tiro Então é uma missão que você tem que tá sempre se escondendo Pra conseguir ir chegando perto E evitar desse maluco aí ficar atirando Então assim, são missões que geram uma dinâmica bem diferente Tá? Tem missões mais pra stealth Tem missões mais temáticas Que às vezes você tem que pegar o carro Carregar com alguma coisa Levar em outro lugar Né? Aquilo ali às vezes é uma bomba Que você vai ativar de outro lugar E à medida que você vai Que você tem as expansões E vai misturando as Seasons, né? Você vai tendo personagens com 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 habilidades diferenciadas Que acabam mudando o jogo completamente, né? Então Tem, por exemplo, aquela habilidade de salvar vidas Que você Puxa um personagem que tá com zumbis Você tem outro que é o provocar Que ele ativa os zumbis uma vez na direção dele Né? Então Tudo isso você pode usar estrategicamente Na hora que você tá jogando Né? Como o comportamento dos zumbis Ele é bem determinístico Né? Apesar do seu ataque ter dados, né? É Você saber controlar E se livrar de imprevistos Ter sempre um plano B Né? É Principalmente se você tá misturando Jogando com vários zumbis diferentes Né? Isso faz com que ele seja um jogo bem interessante Ali cooperativo De você ir sobrevivendo, né? Você pode levar poucos danos Tá? E conseguir ir seguindo Eu acho que o zumbiside É um jogo injustiçado Se você Pegou aí essa birra Tenta pegar uma missão diferente Que eu acho que você não vai se arrepender E com certeza Vamos falar mais de Zumbiside Aqui no nosso canal Certo? Abração Manda aí nos comentários O que que você acha O que que esse jogo aí É pra você O que que ele significa pro Robin Até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.